Amigo, tudo bem, o que você prefere? Uma torta ou uma deliciosa cerveja? Ah, moço, moço, vamos ver uma cerveja então. Pega aí, pode pegar mais uma aí, falou irmão. Amigo, 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 o que você prefere? Uma cerveja ou um lanche? Com certeza cerveja. Pode levar que é sua. Moço, moço, tudo bem, o que você prefere? Uma torta deliciosa ou uma cerveja gelada? Mas é sério mesmo? É sério, você pode escolher o que você quiser. Ou uma torta deliciosa ou uma cerveja gelada? Nesse caso eu preferia a torta. Tem certeza? Sim, claro. Então pode pegar a torta que é sua. É minha? É sua? Verdade mesmo? Sim, pode pegar, não é brincadeira não. Obrigado, hein? Tô desde manhã atrás de emprego aí. Sério, cara? Nem tomar café não tomei. Poxa. Muito obrigado mesmo, viu? Como é que você chama? Meu nome é Amarildo. Amarildo? Isso. Prazer, Amarildo. Sou Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Será que a gente pode conversar? Não sei, você tá esperando o ônibus? É, eu tô esperando o ônibus vir aqui que eu vou pra casa já. Será que a gente pode conversar enquanto ele o ônibus vem? Tá, pode ser. Pode ser? Pode. Não vai te atrapalhar? Não, vai atrapalhar não. Ah, então tá bom, então. Será que eu posso sentar por aqui? Tá, pode sentar aí. Opa. É, Amarildo, né? Isso. Ô, Amarildo, você falou que você tá procurando emprego? Uhum. Pode comer, pode comer. Tá limpinha a pizza. Pode, pode. Você falou que você tá procurando emprego? Você não vai comer? Pode comer. Olha. Você me desculpa, tá? Saí de manhã e meus filhos não comeu também. Sério, cara? Eu queria levar pra eles. Poxa, mas tá tão difícil assim a situação pra você, cara? Tá complicado, viu? Poxa. Eu acho que não deveria nem falar assim, mas tô querendo trabalhar seu dia. Eu sei que isso não tem nada a ver com a minha vida, mas... Sim, sim. Tá sendo muito difícil. Sério, cara? Tem um tempo já que eu não arrumo trabalho. Sério, cara? Eu faço trabalho de eletricista, até de pedreiro mesmo, sabe? Semana passada eu tive que carpir pra poder sustentar pros meus filhos. Caramba, cara. E é muito triste, mas obrigado mesmo, vai ajudar bastante. Poxa, mas assim, o senhor tem esposa, pai solteiro? Não, então, é até triste falar isso, mas... Sério? Tem nem três meses que minha esposa morreu. Poxa, cara. Ela tava com doença e acabou ficando pra mim cuidar dos filhos. Poxa, cara. Meu, mas... Desculpa, eu que peço desculpa, eu não queria... Não sabia que você tá passando por isso, meus sentimentos, cara. Não sabia que você tava passando por essa fase complicada e minha intenção não foi gerar emoção. Eu sei que você tá... Vendo que você tá sofrendo bastante por causa disso aí. E agora você falou que você tá desempregado, tá cuidando dos meninos, dos filhos. Não, sim, é... Assim, eu não sei nem o que fazer. Às vezes até falar assim, não comover e levar as crianças pra escola, é difícil. É difícil, porque eu não tenho carro também, né? Meu pai sempre falava comigo que o homem é aquele que sabe cumprir aquilo que faz, né? Sim, sim, sim. E eu procuro dar o melhor pros meus filhos. É igual eu falei, isso aqui não é nada que você me deu, mas pra mim vai ser o melhor pros meus filhos. Poxa, cara. Vai ser como um presente. Sério, cara. Eu sempre penso neles primeiro, pra depois em mim. Sim. Entendeu? Inclusive, você já comeu alguma coisa hoje, já? Não. Ainda não comeu? Não, saí cedo, não comi nada. Nem café da manhã você tomou? Não, nem café da manhã eu tomou. Poxa, cara. Olha, eu vou falar pra você que é difícil. É difícil mesmo, tá complicado, mas... Caramba, cara. Mas obrigado, viu? Poxa. E assim, tá muito crítico, assim, de não ter nada pra comer assim e tal e... É, sim, porque primeiro, as pessoas julgam, né? O problema bastante. Poxa. E aí, quando a gente vai procurar emprego, aí o pessoal fica com o pé atrás, sempre aparece uma coisinha ou outra, mas é coisa rápida, sabe? Como eu tava te falando, né? Meu sonho mesmo era ter um carro. Até que um carro mesmo ajudaria. Com certeza. Porque um carro entraria num aplicativo, tem um colega meu que trabalha no aplicativo, né? Sim, sim. E às vezes ele vai lá dar uma cesta básica. Sério, cara? Ajudar com algum tipo de alimento. Então ainda... O pessoal da comunidade. Você consegue alguma ajudinha ou outra, assim, de vez em quando, de algumas pessoas, assim? Não, sim. Isso é, isso é fato. Algumas pessoas passam lá, me perguntam se tá tudo bem, né? Até que eu te vi isso com a minha esposa. Enfim, aí as pessoas acabam me ajudando. Nossa, e... Os meninos, então, os filhos estão na escola essa hora, acredito que sim, né? Não, sim. Graças a Deus a gente tá numa escola que tá em horário integral. Poxa. Então dá pra tomar café, ainda dá pra almoçar e dá pra comer alguma coisa antes de vir pra casa. Sim, sim. Eu deixo eles na escola de manhã, né? Tem essa dificuldade, então às vezes eu acho que é isso que acontece. Por eu ter levado eles na escola, depois ter que voltar. Poxa, cara. Pra poder... Depois de vir procurar emprego, acaba ficando meio que tarde. Nossa, cara. Mas eu tô aí. Tô na fé. Eu tenho uma fé, né? Porque, assim, a minha mãe sempre falou de ter fé. Sim, sim, sim. E eu acredito na lei do retorno também. Com certeza. Faço por eles, porque eu tenho certeza que lá na frente, eu vou ganhar bastante. Com certeza, com certeza. E... Eu acredito que você vai conseguir vencer, cara. Acredito que você... Tô vendo que você é um cara guerreiro, você é um cara super responsável pelos seus filhos e sei que você tá passando por um momento de dificuldade, assim. Perdeu a esposa, tá passando por um... Tá muito tempo desempregado, cara? Olha, tenho turno aí de três anos. Poxa, cara. Três anos. E você mora de aluguel? Você tem uma casa própria? Como é que... Não, assim, eu não moro exatamente de aluguel. Certo. Um colega meu forneceu uma casa, uma casinha lá na comunidade, né? Certo. E eu consegui colocar meus filhos lá. Caramba, cara. E aí, como teve essa questão aí da minha esposa, que foi legal, aí eu fico lá, né? Com eles. Que situação difícil, cara. Eu sempre dou o melhor pra eles. E assim, como é que é pra você, assim, lidar com isso, assim? Poxa, agora com a ausência da esposa, tá desempregado? É bastante dificultoso. Dificultoso mesmo, porque... Eu enrolo eles, né? Brinco com eles, falo pra eles que tem que dormir logo, porque amanhã é um novo dia. Valeu, fala uma coisa pra você. O mais complicado é o final de semana. Poxa, cara. Final de semana, seu pessoal não ajuda, não dá um acolhimento lá, fica difícil pra gente. Poxa. E assim, o que seus filhos representam pra você, cara? Olha. Ele representa tudo. Representa tudo. Porque eu nem saberia, não sabia nem que eu podia ter filho, né? Mas aí passou um tempo, quando eu tive o filho da minha esposa, foi um sonho, né? Poxa, cara. Nossa, um sonho de família. Mas eles, pra mim, representam tudo. Poxa. E eu tô vendo que você é um cara que, meu, ama muito seus filhos. A gente vê que você se emociona quando você fala para os seus filhos e tá lutando pra dar o melhor pra eles, com certeza. Eu sei que essa fase vai passar. Você é um cara guerreiro. Você é um cara que, eu acredito, tem potencial pra conseguir um emprego muito bom. E assim, eu quero te parabenizar por esse coração enorme que você tem, que não deixou isso abater você com tantas dificuldades que você tem. Mas, meu querido, eu queria revelar um algo pra você. Revelar algo? Sim. O que que seria? Eu queria dizer pra você que o que eu tô fazendo contigo é um experimento social. Não. Mas tá de brincadeira. É. Você veio até aqui, ouviu um pouco da minha história, veio fazer piada comigo, é isso? Não, não, não é piada. Quero dizer pra você que o meu trabalho é procurar pessoas de um bom coração e pessoas necessitadas assim como você. E por incrível que pareça, é uma coisa que a gente sempre fala. Quando a gente encontra pessoas assim, a gente encontrou alguém de um bom coração e alguém que tá necessitado. E eu tô vendo que você tá precisando de uma urgência na sua vida pra você se reerguer, pra você se levantar. E eu queria te dar um presente a princípio. Eu queria presentear você por ser um cara que não deixou a dificuldade de te abater, tá lutando, tá sofrendo ainda com a perda da esposa, como eu disse pra você, meus sentimentos pra você. Eu queria te dar um presente. Eu acho que não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te ajudar a se reerguer e pelo menos levar alguma coisa pros filhos. Eu queria te entregar isso aqui. Verdade isso aqui? É pra você, cara, de presente. Pra mim mesmo? Sim. Olha, não sei nem como agradecer, viu? Obrigado. Obrigado mesmo porque... Desculpa. Poder levar meus filhos pra passear. Pra você, você merece. Isso aqui é motivo de alegria pros meus filhos. Como eu te falei, dificultoso no final de semana, a gente não sai pro parque. Obrigado. Liberdade. E você falou que tá difícil arrumar um emprego. Você falou pra mim também que a locomoção, pra que você possa levar os seus filhos, né? Na escola tá muito difícil. O que eu tô vendo é bem longe. Mas eles precisam estar lá pra poder até mesmo comer bem, pelo menos, mais de uma refeição por dia. Sim. Né? E eu queria te levar num lugar, cara. Num lugar, mas... Nem sei quem é você direito, nem te conheço. Se você confiar em mim, eu quero te levar num lugar que eu tenho outro algo pra entregar pra você. Você quer me levar mesmo? Eu quero te levar lá. Eu queria entregar um algo pra você, que eu acredito que vai mudar toda a sua realidade. Pode ser assim? Então tá bom, pode ser. Você confia em mim? Sim, claro. Então vamos lá comigo. Vamos lá. Bom, meu amigo, é aqui que eu queria te trazer. E... Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tá vendo esse carro aqui? Sim, tô vendo. O carro que a gente vê, inclusive, né? Você falou que se você tivesse um carro, você poderia trabalhar com aplicativo, você poderia levar os seus filhos pra escola e tudo mais. E... Se você tivesse um carro hoje, assim, como é que seria pra você? Seria algo muito bom, né? Porque, igual eu te falei, me ajudaria em duas coisas. O deslocamento dos meus filhos. Também eu começaria a trabalhar, né? Ver aplicativo, fazer as coisas. Dá uma olhadinha nele e vê o que você acha. É um carro bonito, né? É um carro bonito. Diferente. É, bonito. Tem um ano legal pra trabalhar com aplicativo, né? Uhum. De que ano que ele é? 2018. Ah, legal. Acho que sim. Vai dar pra trabalhar bastante ainda, porque... A aplicativo é quase 10 anos. Quero tragar isso aqui pra você de presente. Não, você tá brincando, né? É verdade isso aqui? Por favor. Pode entrar. Você tá brincando, não? Não tô brincando com você. Mas... Por favor. Mas você trouxe eu até aqui. Pode entrar. Você vai poder trabalhar. Você vai poder levar os seus filhos pra escola. Você vai poder recomeçar a sua vida. Você já teve um carro desse algum dia? Não. Nunca pude comprar um carro. Não. Não. Tô bom pra mim isso aqui. Parabéns. Você merece. Obrigado. Acho que eu acredito que é aqui em cima. Lá em cima ali deve estar o documento. Se não tiver aí, a gente passa ali na... Na agência. A gente já passa tudo pro seu nome. Daqui você já pode sair com ele. E começar a trabalhar. Quero dizer pra você. Parabéns. Obrigado. Você merece. Obrigado. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Eu tenho certeza que... Sua vida vai recomeçar de uma outra faixa. Eu acredito também que você vai ser muito bem pago. A minha avó falava algo pra mim. Muitos dizem que quando a gente morre, a gente não leva nada. Sim. De verdade, a gente não leva nada que é material. Mas a gente leva nossos pensamentos. A gente leva... Uns conselhos. Sim. Isso aqui é muito gratificante. Você merece, cara. Certeza. Você só é um cara guerreiro que tá recomeçando a vida. Parabéns. Obrigado. Você merece.